Bom, vamos iniciar nossa aula hoje com a correção da atividade da aula anterior, do dia 27, tá bom? Então pegue o material de vocês e vão acompanhando aqui, fazendo as devidas alterações aí nos seus cadernos. Então vamos aí para a primeira questão. Classifique a colocação pronominal das seguintes frases, imprócles, êncles e mesócles. O que é que eu tenho que saber aqui nessa questão? Só saber a posição do pronome em relação ao verbo. Eu não preciso saber se a aplicação está correta, a questão só está pedindo para você classificar dependendo da posição, tá bom? Beleza? Então na primeira questão, meu irmão não me ajudou a arrumar o quarto. Então eu tenho o pronome me antes do verbo ajudar. Pronome antes do verbo eu chamo de prócles. Legal? B. Viram-nos na rua e atravessaram. Não acredita? Então eu tenho o pronome nos aparecendo depois do verbo vir. Pronome depois do verbo, êncles. Os meus pais já te deram os parabéns? Então eu tenho o pronome ti antes do verbo dar. Antes de verbo prócles. A Mariana chamou de chata. O a é o pronome que aparece depois do verbo chamou. Se está depois, ele é êncles. Tratar-me-ão com mais respeito a partir de hoje. O me aparece no meio do verbo, né? Tratarão, que é futuro. Então o me no meio é mesóclise. Talvez lhe conte a verdade. Ainda não decidi. O li aparece antes do verbo contar. Antes, prócles. Quem me chama? Me, antes do verbo chamar. Prócles também. Sentem-se, por favor, e prestem atenção. O si aparece depois do verbo sentar. Se aparece depois, êncles. Beleza aí a primeira questão? Tudo tranquilo? Muito fácil até aí, né? Segunda questão. Indique a frase em que a colocação pronominal está incorreta, né? Eu tenho um desacordo aí de colocação. Todos me darão razão quando isto chegar ao fim. Esse me, eu posso colocar ele antes do verbo? Todos me darão? Posso ou não posso? Posso, né? Por que eu posso? Porque eu tenho um caso de próclise, né? Pronomes indefinido, ele chama o pronome próximo dele, né? Então, aqui, essa próclise, ela está correta, tá? Dar-me-ão razão quando isto chegar ao fim. Todos. Dar-me-ão. Eu posso utilizar uma mesóclise aqui? Posso, porque o verbo está no futuro. E quando eu tenho o verbo em futuro, eu só posso utilizar mesóclise. Desde que não haja casos de próclise, tá? Então, a letra B também está correta. E o que nos sobrou aqui de errado foi a letra C, né? Darão-me razão quando isto chegar ao fim. Todos. Eu não posso utilizar essa ênclise aqui, esse pronome, depois do verbo. Porque o verbo está no futuro e eu não tenho casos de próclise. Então, eu só poderia utilizar mesmo a mesóclise. Então, a letra C, errada. Questão número 3. Indique as frases em que a colocação pronominal está correta, né? Lembrando que são as frases. Então, tem mais de uma, duas ou três, não sei. Na letra A diz o seguinte. Em se tratando do meu irmão, já nada me choca. Eu tenho o pronome se e o pronome me. A gente pode analisar logo esse me em todos, já que eles se repetem, né? Elas aparecem sempre aí de próclise, na mesma posição. Por que que isso ocorre? Porque eu tenho um nada aqui, ó. Nada não é uma palavra negativa. Palavras negativas não atraem o pronome para próclise. Então, todos estão aqui corretos antes do verbo, tá? Vamos para agora essa primeira oração aqui, ó. Em se tratando do meu irmão. O que foi que vocês viram no vídeo da aula anterior? Toda vez que eu tiver a preposição em, né? Mais um verbo no gerúndio, eu posso utilizar a... Próclise, né? Antes do verbo. Eu não posso utilizar ênclise e nem mesóclise. Preposição em, mais verbo no gerúndio, eu só posso utilizar a próclise, tá? E aqui eu tenho, ó, preposição em e o verbo no gerúndio, que é essa terminação aqui, ó. NDO. Então, eu só posso utilizar a próclise, tá bom? Então, a letra A está correta. A B. Em tratando-se do meu irmão. A letra B aqui está errada, tá, pessoal? Na letra C. Se tratando do meu irmão. Opa, aí já tem uma coisa que eu não preciso nem continuar, né? É o C iniciando o período, iniciando a oração. Isso é permitido? Jamais. Não posso iniciar orações com pronomes oblíquos, tá bom? Tratando-se do meu irmão aqui na letra D. Se eu não posso colocar o C aqui no início e o verbo da terminação é NDO, eu não posso colocar ele no meio e nem tem como, então, essa ênclise aqui é a única alternativa e também ela está certa. Então, quais são as alternativas certas? Letra A e letra D. Perfeito, acertaram aí. Acredito que sim, está bem tranquilo as questões, né? Botei a questão aqui em nível que todo mundo está para fazer tranquilo. Agora, essa quarta aqui, ela é bem interessante, tá? Uma revista utilizou em sua capa a seguinte frase, típica da linguagem coloquial. Me aqueça neste inverno. Nessa frase, a colocação pronominal está em desacordo com a norma culta que estabelece, é proibido iniciar período com pronome oblíquo. Se forem feitas alterações na estrutura da frase, qual delas estará também em desacordo com a norma culta? Ou seja, qual delas também estará errada, né? Letra A. Quero que me aqueça neste inverno. A letra A está errada? Vamos analisar. Eu tenho um pronome relativo, que ele é um fator de próclise, né? Ele atrai uma próclise e o mi está aqui antes do verbo. Então, essa letra A está perfeita. B. É preciso que me aqueça neste inverno. É a mesma coisa da letra A. O pronome relativo, né? É relativo não, desculpa, pessoal. Aqui é conjunção subordinada, tá? Me aqueça neste inverno. Quando me aquecerá neste inverno? O quando aqui, ó, pronome interrogativo, também é questão de próclise, aqui antes do verbo. Aquecer-me-á no inverno? Então, aqui eu tenho o verbo aquecerá futuro, né? Não tenho questões de próclise, então eu só posso utilizar a mesma mesóclise. E aqui, o que está errado, que vocês já viram aí, porque eu apertei aqui sem querer o botão, é a letra E. Qual é o erro desta quarta questão? Não aqueça-me neste inverno. Eu não posso utilizar uma ênclise aqui, porque eu tenho um fator que me dá para utilizar a próclise, que é o não, que é a palavra negativa. Palavra negativa atrai o pronome lá para perto dela, né? Então, o certo aqui seria não me aqueça neste inverno, tá bom? E aqui na questão, ó, me aqueça neste inverno, também está errado, certo? O certo seria aqueça-me neste inverno, tá bom? Lembre-se, é proibido iniciar períodos com pronome oblíquo, tá? Questão de número 5. Assinale a alternativa que apresenta um erro de colocação pronominal, tá? Por que eu gosto dessas questões de erro, né? Vocês já perceberam que eu boto mais para procurar o erro do que o acerto, né? Porque você tem que analisar todas para identificar o erro, né? O acerto, não. Quando você indica, já vê lá o que aquela questão está certa, você automaticamente deixa de olhar para as outras. E eu gosto de procurar o erro nas coisas, tá? Na letra A. Alguns alunos fizeram a lição, outros fizeram de desentendido, né? Pronome oblíquo aqui é o se, tá bom? Vocês estão vendo aqui. O se está antes desse verbo fizeram, está em posição de próclise. Por quê? Porque eu tenho aqui uma palavra atrativa, né? Contar-lhe-emos toda a verdade sobre o assunto. Eu utilizei uma mesóclise. Eu poderia ter utilizado? Eu não poderia iniciar com próclise e nem poderia ter uma ênclise, porque eu tenho um verbo aqui no futuro. Contaremos, né? Verbo no futuro. Mesóclise. Na letra C. Me perdi porque anotei seu endereço de maneira errada. Opa! Foi o que eu acabei de dizer na questão anterior. Não se deve iniciar a oração com pronomes oblíquos. E esse OMI aqui, bem no início, né? Vocês já pararam para prestar atenção, que a gente fala muito dessa forma, né? A gente fala muito errado em relação às colocações pronominais. Então, a letra errada aí é a letra C, né? Eu não poderia utilizar próclise. Aqui só cabe uma ênclise, né? Então, é perdi em mim. Por favor, peça-lhe que venha ao meu escritório. Eu poderia utilizar somente a ênclise aqui? Sim, né? Vocês lembram que após a pontuação tem uma quebra da estrutura. Então, você esquece o que tem antes da vírgula. Eu não poderia iniciar ali a oração com pronome oblíquo. Então, eu não poderia usar uma próclise. E o peça não está no futuro. Também não poderia usar mesóclise. Então, só caberia aí uma ênclise. Então, letra D, perfeito. E na letra E, eu tenho nunca se queixou dos problemas. Era resignado e otimista. Eu tenho se aí em posição de próclise, antes do verbo queixou. Por quê? Porque eu tenho antes dele o nunca, que é palavra negativa. E negativas atraem pronome para próclise. Então, aí a letra C é errada. Tudo tranquilo. Conteúdo facílimo, né? Acredito que a maioria, se não todos, tenham assimilado de forma positiva esse conteúdo. Tá bom? Então, aí continuem agora com a agenda de hoje, que eu vou colocar aqui já já para vocês. Então, obrigado pela participação. Agradeço aos que corrigiram, aos que fizeram atividade. e até a próxima aula.